Sejam bem-vindos a mais um episódio do Raízes Literárias, este quadro feito para celebrar a literatura e valorizar a nossa cultura. Eu sou Gardênia Almeida e hoje vamos falar sobre literatura afro diretamente deste espaço de luta antirracista. Vem comigo! E a nossa convidada de hoje é a professora Inês de Jesus. Ela que é especialista em educação antirracista pela UEMA-SUL e também coordenadora da promoção da equidade racial. Seja bem-vinda, professora Inês. Obrigada, Gardênia. Vamos iniciar o nosso papo falando sobre uma data muito marcante para a luta antirracista, o dia 13 de maio. O dia 13 de maio, até um tempo atrás, era o dia da abolição da escravatura. Mas não é bem assim, não é mesmo, professora Inês? Sim, Gardênia. A partir da Lei 10.639 do Estatuto da Igualdade Racial, o 13 de maio passou a ser o dia nacional de denúncia contra o racismo e discriminação. Isso é um ganho para nós, afrodescendentes, para os povos que vieram de África, porque a gente desmistifica a questão da abolição da escravatura. Eu estive lendo que a abolição não foi exatamente aquilo. Você pode falar um pouco e nos orientar onde buscar para saber um pouco mais a respeito disso? Muito bom tocar nesse assunto. Porque a abolição da escravatura pela Princesa Isabel não foi um ato voluntário. Tivemos pessoas antiescravistas que colaboraram para esse processo, que tiveram lutas e lutas para que chegasse a esse processo. Não era desejo da coroa libertar os africanos escravizados em território brasileiro. E para isso é que precisa que a gente tenha algumas leituras. A gente começa pela história da África, porque a gente precisa ler para que a gente se informe, para que a gente saiba por que esses movimentos, esses dias são desmistificados. Por que é que é um ganho para nós, afrodescendentes, em território brasileiro. Quando a gente pega esses livros que a gente lê, a gente começa a entender essa historicidade africana, e aí a gente tem um ganho e esses preconceitos, essas discriminações que ainda permeiam o solo brasileiro, vão aos poucos desaparecendo. Nós temos também o Estatuto da Igualdade Racial. O que é que ele aborda? O que é que nós podemos aprender com esse documento? O Estatuto da Igualdade Racial é um livro que veio por força do movimento negro, e todos os nossos ganhos afrodescendentes estão por força do movimento negro. Porque quando a gente olhava a sociedade brasileira, a gente não via a mesma igualdade de participação dos afrodescendentes quanto das pessoas não negras. Então, o Estatuto da Igualdade Racial vai desde a educação, saúde, tudo aquilo que nos foi negado em território brasileiro, a gente tem aqui no Estatuto da Igualdade Racial. Então, é um documento que nós, afrodescendentes, pessoas de movimento negro, pessoas brancas, pessoas indígenas, precisamos ler para se inteirar e saber o que queremos. Mas uma criança pequena não começa pelo Estatuto da Igualdade Racial. Como é que a gente pode iniciar uma criança a ser antirracista, a ser uma criança que lute pelos seus direitos, independente da cor da pele? Gardênia, ninguém nasce racista, ninguém nasce discriminando. Quando se nasce, não se sabe a cor de pele, branco, preto. A gente aprende. E como a gente aprende a ser racista, a gente pode aprender a ser antirracista. Então, a gente precisa afro-letrar essa criança. O afro-letramento é o quê? É o conhecimento de mundo muito antes de chegar às letras. E você precisa ser afro-letrado antes de você chegar na discriminação e no racismo. E aí a gente traz livros que podem ser vistos pelos pequenos. Dê, da creche, do caçal infantil. Aí nós vamos para o terceiro ano, quarto ano. Olha, Pequeno Príncipe Negro. A gente conhece o Pequeno Príncipe, né? Branco. E a gente pode ler o Pequeno Príncipe Negro para essas crianças. Isso vai criando um sentimento de pertença. E a criança vai se afro-letrando, vai conhecendo o que tem por trás da cor da pele. E aí ele começa a perceber que a cor da pele é o que menos interessa quando você é uma pessoa. No meu crespo é de rainha, que é da Bell Hooks, ela fala de quê? Ah, é o meu crespo que é de rainha, professora Gardênia. Fala da ancestralidade, do cabelo. Para as crianças pequenas que se percebem com essa pele preta e esse cabelo crespo, perceberam que é uma questão de ancestralidade. E veio do continente africano esse cabelo e é um crespo de rainha. Porque africanos são reis, são rainhas. Os iconoafes defendem, podem ser reis e rainhas assim como se empoderam. E as crianças pequenas precisam dessas leituras. Para se afro-leitrar, para quando ele chegar, quando ela deparar com a discriminação e o racismo, ela já tem uma leitura de mundo que vai preparar para que ele reaja positivamente contra os efeitos negativos do racismo e da discriminação. Você falou do meu crespo de rainha e aí eu vou precisar falar desse livro que eu amei, que é da Prisca Agostoni, O Mundo Começa na Cadeça. Esse aqui voltado para as crianças bem pequenas, esse aqui já está mais para quinto ano. É um livro que fala justamente da ancestralidade adminda desse cabelo crespo, do trançado, que é uma coisa que me dá arrepios de tão lindo que é. Aqui as crianças vão aprender como é que o mundo delas começa na cabeça pela questão da influência que vem dos seus avós, dos seus antepassados, da valorização do seu tipo de cabelo, que é esse cabelo lindo que a professora Inês traz para nós aí, completamente natural, um cabelo crespo belíssimo. Quero que você fale um pouco também do Príncipe Preto. Você apresentou ele rápido, mas eu não posso deixar de te pedir para falar desse livro do Rodrigo Sansa. Eu, professora Inês, mulher preta, tenho três filhos pretos e netos pretos. Esse livro é do meu Oliver Ricardo, é da biblioteca dele, porque a gente já está com esse afro-letramento, trabalhando com Oliver Ricardo sobre ele. Pequeno Príncipe Preto é exatamente uma criança que vem do continente artichano. Ele é preto, aí tem a história do Balbá, perceber que é um pequeno príncipe, que essa criança não é só o que o racismo e a discriminação diz. Ele pode se sentir empoderado para se sentir também um príncipe. Isso sem desrespeitar, sem diminuir nenhuma cor de pele. É só um afro-letamento, é preparar para que ele, quando adentrar a sociedade, ele seja um pequeno príncipe preto. Valorizar-se, né? Uma questão de autoconhecimento mesmo. Maravilha! Eu não podia deixar de falar com você sobre os clássicos que nós temos, que é A Menina Bonita do Laço de Fita. Esse aqui, até um tempo atrás, quando chegava no 20 de novembro. Meu Deus, quem tem esse livro? Então, é um livro que realmente é um clássico, traz de uma forma muito engraçada a questão racial e de uma forma leve, suave, com a literatura típica da Ana Maria Machado. Mas olha só, professora Inês, a gente fala, fala e a modernidade, que inclusive trouxe a mudança das leis, a modernidade trouxe esse autor que eu amo de paixão, que além de autor, é ilustrador, que é o Rubem Filho, com um outro clássico, Pretinha de Neve e os Sete Gigantes. Gente, esse livro, se não me falha a memória, no último episódio eu comentei sobre ele. Um livro que fala sobre família, um livro que fala sobre valorização das pessoas pretas, de entender-se como o pequeno príncipe preto, uma pequena princesa pretinha de neve, que consegue fazer amizade com os Sete Gigantes. Vocês precisam conhecer e conheçam também muito sobre o Rubem Filho, que ele tem, além desse livro, ele ilustra o Meninas Negras, que é um livro muito simples, que fala sobre várias crianças, além de outros mais, que depois a gente pode até mostrar. Professora Inês, para as crianças um pouquinho maiores, o que você trouxe para nós? Cardenha, a gente tem uma vasta literatura, e nas escolas municipais a gente está recebendo esses livros. Que maravilha. Que maravilha, muito bom. Porque um tempo atrás, Menina Bonita do Laço de Fita, era o ápice, era quem comandava. Mas hoje a gente está recebendo muita coisa. E aí nós temos aquelas crianças, né, que já estão um pouquinho maiores, quinto ano, sexto ano, que já gostam de uma literatura um pouco... Olha, estão entrando na adolescência. Eu trouxe o Na Minha Pele, do Lázaro Ramos, que é uma pessoa preta, que tem também lugar de fala, que sabe do que fala. O livro é excelente para adolescentes, pré-adolescentes que queiram. Aí nós temos Maria Firmina dos Reis, que eu não podia deixar de mostrar. Mulher preta, Úrsula. E aí a gente tem a Chimamanda com, no seu pescoço, hibisco roxo. Nossa! Ai, os adolescentes vão amar. E o hibisco roxo fala do quê? O hibisco roxo é exatamente falando sobre mulheres, empoderamento, ancestralidade, aquilo que você precisa conhecer de você, da sua valorização, para que você seja uma pessoa que não se deixe levar e nem se deixe abater por aqueles discursos assistentes que a gente vê dia a dia na sociedade brasileira. E o nome dos personagens não são nomes comuns para brasileiros, não é mesmo? Não são. Por conta da Chimamanda, os nomes são nomes diferentes, específicos. Nossa, vocês vão amar. Professora Inês, o adulto também precisa se afro-letrar. Nós vamos iniciar com a afro-literatura dos romances, antes de chegar naqueles mais técnicos. Então, o que você trouxe para a gente? Eu trouxe, olha, Retrato em Preto e Branco. Esse livro é retrato de uma família em que não se falava sobre cores nessa família. É um livro já mais adulto, né? E depois, quando a menina vai para a escola, aí ela se percebe diferente. E aí o racismo e a discriminação, coisa que ela nunca falou em família, aparece na vida dela. Esse é um livro muito bom, já para o pessoal adulto. Salvar o Fogo, que é do mesmo autor de Torto Arado, Itamar Vieira Júnior. Nossa, Torto Arado, você lê ele em questão de segundo, porque é uma leitura que prende. Já é um pouco mais adulta e tem Salvar o Fogo também. E aí nós temos a nossa belíssima Conceição Evaristo, com beco de memória, que possam essência. A gente tem Conceição Evaristo. O mundo se desperdiça. Nossa, esse é maravilhoso. É uma literatura já mais adulta, Gardênia, também. Qual é o nome do autor? Chinua Achebe. É um autor africano. É um autor africano, e que conta a história também de luta de uma mulher, mãe solo, que cuida da família. Então, o livro é excelente para as mulheres, para adultos. E tem os 12 anos de escravidão. Fecho com esse, porque são livros que são bem adultos, mas que também não impedem que a adolescente possam ler para se afro-letrar, para conhecer a literatura. Porque quando você lê, a literatura te dá caminhos de você percorrer e você conhecer coisas que você imaginava que não conhecia. E isso é afro-letamento, é você reconhecer, conhecer aquilo que está por trás dessas letras. Eu trouxe dois livros muito falados e que eu acho que são muito necessários para que a gente possa compreender um pouco mais sobre a questão racial, se apoderar e empoderar a respeito desse tema, que é O Pequeno Manual Antirracista da Djamila Ribeiro e também O Lugar de Fala, que é da Djamila Ribeiro. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre O Pequeno Manual Antirracista. Como ele diz o título, Pequeno Manual Antirracista. E a Djamila é uma socióloga que permeia por esse ambiente, por esse espaço, antirracista. E como disse a Angela Dey, não basta não ser racista, precisamos ser antirracistas. E o Pequeno Manual Antirracista traz essa leitura de que você se apropria desse conhecimento antirracista, de que você pode não ser preto, pode não ter essa cor preta, essa pele que me veste, mas você precisa e pode ser antirracista. Porque não é um problema de preto, é um problema social. E precisamos que todos sejam antirracistas. Brancos, pretos, indígenas, de acordo com o que você se identifica. Ah, e tem um termo que ficou cunhado na sociedade, que é lugar de fala. O que é lugar de fala, professora Inês? Lugar de fala é exatamente o que eu estou fazendo. Lugar de fala, quando se fala do meu povo preto, do meu povo africano, do meu povo afrodescendente, quem tem lugar de fala é quem passa por essas mazelas sociais. Porque só sabe o que é preconceito, ser discriminação é racismo, quem passa por ele. E como preconceito, racismo e discriminação é estrutural, quem tem lugar de fala, quem pode falar disso, são as pessoas pretas, são os afrodescendentes. Precisamos, volta a dizer, da ajuda de todos para que o racismo desapareça. Mas o lugar de fala, de saber o que é você entrar numa loja e ser seguido, de você entrar na universidade e ver o público branqueado, isso é o meu povo preto que tem esse lugar de fala, porque é quem passa por todas essas mazelas sociais. E quanto mais próximo do retinto, mais preconceito e discriminação essa pessoa sofre. A palavra que você usou, eu vou usar agora para falar sobre uma coisa que dói. Você usou a palavra retinto e isso fala sobre cor de pele, sobre tons de pele. Um dos problemas que eu vejo e que eu percebi na escola é que as pessoas não conseguem compreender a questão da cor de pele. E lá na sala de aula, nós temos muito aquele vamos pintar, me dá aí um lápis cor de pele. Eu comprei esse livro para a minha filha exatamente para que pudéssemos estudar e entender essa questão da cor de pele. Quando eu estava na sala de aula que uma criança dizia me dá um lápis cor de pele, eu fazia uma pergunta de volta e dizia assim, da cor da pele de quem? Sim. Para tentar fazê-los refletir. Esse livro, ele quase não tem escrito, quase não tem texto. É um livro mais reflexivo, é uma historinha que você conta para os seus filhos e que você, até para os adolescentes, vocês param para refletir. Aqui a menininha mostra isso aqui que eu fiz questão de trazer, que são lápis cor de pele. Mas cor da pele de quem? Então é uma reflexão que se faz. Professor Inês, fala um pouco dessa questão do lápis cor de pele. O lápis cor de pele é um problema de sala de aula mesmo. Porque durante muito tempo, e por isso eu volto a dizer, precisamos estudar sobre a africanidade, sobre a história de África. O lápis cor de pele é isso. A cor de pele, qual era o lápis? Era um lápis rosadinho, bem bonitinho, como se todas as peles fossem dessa cor. Então quando se percebeu que nem todas as peles eram dessa cor, aí as indústrias começaram a perceber, disse, não, mas tem alguma coisa errada. E aí a gente não se via, as crianças não se viam nessa cor de pele, as crianças pretas. Então o lápis cor de pele traz uma palavra que nós do movimento negro nem aceitamos muito, uma palavra chamada colorismo. E essa variação de tons de pele preta que vai dentro das pessoas, algumas pessoas ainda se dizem, pardo, aí vem o pardo, mais claro, até chegar no retinho. Isso se chama colorismo. E nós, movimento negro, nem aceitamos essa palavra porque dentro do movimento, as pessoas mais claras tendem a se sentir menos discriminadas do que aqueles mais próximos do retinho. E o lápis cor de pele traz essa reflexão. Quando você tem essa variedade de cor de pele, agora o que se precisa entender é que você é afrodescendente. As características em você são de África, vieram da sua ancestralidade, do continente africano. O lápis cor de pele é exatamente essa reflexão. Tem uma pele rosácea, claro, tem, mas tem uma pele mais que vai escurecendo, escurecendo, até chegar no preto retinto. Então, essa cor de pele desse lápis se reflete nesse colorismo que a gente tem de africanidade. E que é uma das coisas que nós precisamos, além de desmistificar, tirar, extinguir da sociedade, compreender melhor, absorver melhor a temática e assim não andar falando bobagens por aí. Gardena, eu concordo com você. Porque às vezes a gente vai numa roda de conversa com pessoas até do nosso meio mesmo e por conta de leituras poucas, porque tem uma colega que inclusive está fazendo uma pesquisa e levou um questionário e aí ela me perguntou, Inês, como fazer para as pessoas trabalharem mais a literatura afro-brasileira? Ler. Ler. Se você não lê, você vai pela cabeça dos outros. Eu digo sempre, seja um cientista. Não só o cientista de tubo de ensaio, mas o cientista social que estude as causas sociais. Por que o racismo? Por que a discriminação? Se somos todos brasileiros, se somos resultado de três etnias, a branca, a africana e a indígena. Então a gente precisa fazer essa leitura para que isso realmente mude. quando eu não leio, eu vou pela cabeça dos outros. E eu sempre digo, Cardenha, não sejam só pesquisadores de Facebook e de Instagram. Tem páginas excelentes que você pode visitar e você pode seguir. Mas tem muitas coisas que é muito conhecimento, não é? Rasa, que você precisa se inteirar de literaturas e de conteúdos técnicos que vão te dar essa base para que você entenda essa estrutura social. Assista. O segredo é conhecer. Conheça para poder falar com propriedade como nós acabamos de ouvir a professora Inês e nesse momento eu quero te agradecer, minha querida professora Inês, por esse momento maravilhoso de escuta, de aprendizado. Eu sei que você aí de casa gostou muito porque nós aqui, principalmente o pessoal dos bastidores, aprendeu bastante. Então muito obrigada professora Inês. Pode deixar os seus agradecimentos. o Gardenio que agradeço a oportunidade e vou deixar uma frase. Ninguém ama aquilo que não conhece. É preciso conhecer para amar. Muito obrigada. O Raízes Literárias vai ficando por aqui. Aguarde o próximo episódio com mais um tema que vai te deixar impactado. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti